Fala galera, Lucas Floripo é um caso aqui. Hoje eu estou mais uma vez aqui na Solveículos para filmar um carro em especial. Olha o que está aqui atrás de mim, velho. Isso aqui, cara, é uma Rambe de mil cavalos. Acredita nisso? Isso aí, time. Conforme eu comentei, estamos mais uma vez aqui na Solveículos e eu vim até aqui em função de um carro específico. Você já deve imaginar que carro é esse, né? A gente vai entrar lá. Claro que eu vou fazer o tradicional overview da loja, mas como eu disse, tem um carro aqui que me chamou muita, muita atenção. Porque logo de cara, a gente tem aqui uma SF90. Um carro que vocês sabem que tem mil cavalos. O carro híbrido da Ferrari, que vem equipado com V8 Biturbo, que é equipado a motores elétricos, geram mil cavalos. Mas acreditem ou não, esse não é o único carro de mil cavalos que a gente tem aqui dentro. E não, cara, não é o R8. Não é F8 Spyder. Não é o RS6. Não é o 911 e nem a Panameira. Acreditem ou não, o outro carro de mil cavalos que tem aqui dentro é essa Rambe. Isso mesmo, velho. A gente tem aqui uma Rambe 100% elétrica de mil e treze cavalos, 165,9 quilos de torque e que pesa mais de quatro toneladas. Mas ainda assim, a gente tá falando de um carro elétrico que tem 560 quilômetros de autonomia e faz 0 a 100 em três segundos. Um monstro desse tamanho que faz 0 a 100 em três segundos. Cara, como que essa frase faz sentido? Como que todas essas informações estão na mesma frase, velho? Que loucura, né? Isso aqui é uma Rambe Evi Edition 1. Esse é o retorno da Rambe. Depois de anos sem ser fabricada, a Rambe retornou como um carro 100% elétrico. Não é o que vocês esperavam, né? Mas ainda assim, velho. Eu ainda não consigo conceber como a gente tem aqui uma Rambe de mil cavalos, mas que ainda assim vai ser a 100 em três segundos. Essa é a mágica dos carros elétricos. Que não importa o peso, a gente ainda consegue tirar performance incrível desse carro como é o caso dessa Rambe aqui. E mano, de verdade, a câmera não faz jus o tamanho que é esse bicho. A X6, que tá aqui na frente, olha só, a gente tem uma X6M aqui. Fica pequena perto desse carro. Assim como a Cayenne, cara. Até mesmo o Panamera. perto desses carros, a Rambe é gigante. De verdade, eu achei o carro muito ponente e gostei bastante do visual. A gente tem aqui uma unidade configurada no branco. Eu vou roubar aqui o nome do branco. É branco inter-estelar interior lunar horizon. Então, interior, dentro do branco, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas, cara, olha o tamanho desse carro. É muito grande. Muito, muito grande. E assim, eu achei bem bonito, bem harmônico. E gostei também do interior. Olha que legal. Bem interior desses carros off-road. É muito engraçado a gente ver os carros elétricos chegando ao mercado de carros off-road. Eu tô com a chavezinha aqui na mão. Uma chave que é difícil de ver, né? Não é todo dia que a gente vê uma chave da GMC, ainda mais uma de Rambe. Vou entrar aqui e subir aqui. não é a coisa mais graciosa do mundo. Eu quero mostrar pra vocês um pouco do interior desse carro. Na porta, pra facilitar, a gente tem essa alça aqui. Pra fechar. Olha só. E assim que fecha, já começa a acender as duas telas gigantes. E esse carro, velho, é cheio de animaçõezinhas. Cheio de animações legais. Então, um pouco de reflexo que eu mais espero que vocês consigam ver. Eu vou ligar o brinquedo. A gente tem o ligar aqui. Obviamente, não vai fazer barulho porque a gente tá falando de um carro elétrico. Mas como pode ver, a gente tem o cockpit totalmente digital e tem uma tela gigante aqui no centro que controla todo o carro. Pode ver que são diversos modos. Aqui a gente tem esse switchzinho aqui que dá pra controlar os modos de condução. E o legal é que conforme a gente vai alterando os modos de condução, olha só, ele apresenta uma animação. No caso, aqui a gente tem aquele ali era o modo reboque, né? Pra exemplificar, olha só, ele tava revocando o foguete. Esse carro é cheio de coisas divertidas, assim. Vai mudando os modos de condução vão aparecendo outras animações. Aqui a gente tá no modo normal. O carro tá na rua, não sei porquê. A gente tem, olha só, M-Mode, deve ser o modo mais elétrico, não sei, talvez pra economia. Modo terreno, quando tá no terreno mais acidentado. Olha só, é terreno ainda mais acidentado, olha que legal. E o reboque de novo, rebocando um fluete. Legal, né, cara? Que massa, velho. A gente tem, esse carro é cheio até de easter eggs aqui dentro, por exemplo, aqui nos consoles central, aqui embaixo, olha o que a gente encontra. Um cofre. Acredita nisso? Tem um cofre aqui com senhazinha e tudo aqui no centro, velho. Isso aqui é carro, isso aqui é carro americano, velho. Isso é carro americano. Eu tô, de verdade, chocado com essa ramera aqui, porque, pensa nisso, velho. Um monstro desse tamanho com mil cavalos. Acredita nisso? Tô ajeitando o volante aqui. Esse carro tem, aqui o negócio do câmbio e ele tem algumas coisas bem legais. Ele é um carro off-road, então ele tem várias coisas que foram feitas pra auxiliar nesse tipo de situação. E uma delas, como o carro é gigante, ele tem um negócio que chama crab mode. Eu vou tentar ativar aqui, na teoria, o carro tem que tá no D, então eu vou pressionar ele aqui no D, tem que apertar o botão lateral, aqui deixa eu descobrir, isso, aperta o botão lateral, engatou o D, e na teoria, se eu pressionar aqui pro lado, ele vai entrar no crab mode. Deixa eu pressionar, olha só, crab mode. O que é o crab mode? O crab mode é o modo no qual ele tem o eixo traseiro estressante, que é pra auxiliar numa questão de curva. então, como ele tem esse eixo traseiro estressante, nesse crab mode ele pode ser utilizado pra que a roda da frente, a roda traseira elas fiquem no mesmo ângulo, pra mesma lateral, pro carro poder andar quase de lado, ele anda meio que numa diagonal, assim, vou ver se eu consigo colocar um videozinho pra mostrar pra vocês o que eu tô falando. Então é pra facilitar bastante manobrar um carro desse tamanho, que não é uma tarefa fácil. Então, como eu disse, ele tem o crab mode e quando ativa também tem uma animaçãozinha, né, velho? É muito legal que ele tem, eu vou tentar ativar novamente, olha só, ele tem daí uma animaçãozinha pra dizer que o crab mode foi ativado. É legal que ele tem essas animações e eles fizeram realmente o uso da tela que o carro tem, né, cara? Então eu vou colocar de volta no P pra que eu não corre o risco, não quero passar pela VT, tampouco passar por cima da boomerzinha que fica pequenininha perto desse carro, mas ele tem muita, muita coisa de tecnologia, realmente um carro bem tecnológico como a gente espera de um carro elétrico que pese seja um off-road. Mas eu disse, é um elétrico, mas ele não esquece a natureza off-road dele, porque ele tem, inclusive, olha só, essa parte dos tetos aqui que é totalmente vidro, elas são removíveis, então é só retirar e consegue remover os dois, o teto pra ela ficar uma hammer conversível. Então, uma hammer elétrica conversível. eu não paro de falar frases aqui que eu não esperava estar falando, né, cara, porque esse carro realmente, como eu disse, é completamente loucura. Deixa eu abrir a porta aqui, descer, porque tem mais algumas coisas pra eu mostrar pra vocês, é alto pra caramba, não é a coisa mais fácil de mostrar esse carro com uma mão só, mas como eu falei pra vocês, aqui no centro fica o cofre, é muito louco esse carro ter um cofre, assim eu consigo mostrar melhor pra vocês. A gente tem também na parte traseira, deixa eu só pegar a chavezinha aqui, mais alguns detalhes, algumas coisas, mais áreas pra se armazenar coisas, então de verdade, ele é um elétrico, mas ele não esquece que ele é um offload, outro local pra guardar, pra colocar porta-copos, tem um espaço interno bem bacana, que é desesperado um carro desse tamanho, aqui tem controle do ar-condicionado e tem também a caçamba, olha que legal esse easter eggzinho com a bandeira dos Estados Unidos, massa, né? E tem também, olha só, a caçambinha, que tem um espaço decente, onde fica armazenado um pneu extra, eu não sei quem vai arriscar trocar o pneu de um carro desse tamanho, mas tem uma caçamba, como vocês podem ver, bem decente. Esse carro tem algumas, como eu falei, uma coisa de tecnologia que são muito interessantes. Uma delas é que, pese ele tenha 560 km de autonomia, ele tem um carregamento super rápido, que em coisa de 15 minutos lhe dá simplesmente 160 km de autonomia. Vou até confirmar se é 15 ou se é 10 minutos, porque está escrito bem aqui, em apenas 10 minutos ele tem um carregamento ultra rápido, que dá 160 km de autonomia. Então, como eu falei, por mais que seja um carro desse tamanho, por mais que seja um off-road, a gente está tomando um carro elétrico, um carro que está super à frente no seu tempo. E, mano, olha o tamanho desse bicho, cara. Tem o leisinha aqui também. Eu vou tirar a cartinha agora com uma mão, que é difícil, mas tem mais luzes aqui. De verdade, é um carro elétrico, é um carro com tecnologia de ponta, mas ele não deixa de ser um off-road animal, né, cara? Que negócio incrível de se encontrar. E que negócio diferente, né? Porque, como eu disse, não é o que se espera. Um off-road elétrico, uma Rambo elétrica, não é algo que a gente normalmente está esperando. Falei para vocês do Club Mode, agora ele vai ativar, isso é o pessoal que cuida do YouTube da sua veículos, que, aliás, vale muito a pena seguir o conteúdo que eles fazem lá. É muito legal, mas ele tem um eixo de massa suspensão mexida. Olha como levantou, velho. Olha a altura que ficou o carro já com a suspensão desse jeito, velho. Mas, como eu disse, ele tem o eixo traseiro estressante, que é o que ele vai mostrar daqui a pouquinho para a gente. Então, ela levanta e desce a suspensão e ela também tem, consegue controlar a pressão dos pneus. Os pneus. Olha, se a gente notar, lá atrás, ela está mexendo um pouquinho o eixo traseiro porque ele é, como eu disse, estressante. Ele movimenta como forma de auxiliar o movimento do carro. Ele vai ativar agora o crab mode para a gente dar uma olhada. Foi. Agora sim, está vendo? Está vendo que a da frente mexeu e a traseira está mexendo para o mesmo lado. Esse é o famoso crab mode. por isso que o carro anda basicamente de lateral como o vídeo que eu mostrei para vocês. Que loucura, né? Olha isso. Está vendo a traseira movimentando ali? Mano, como eu falei, é um offload, mas é um carro a ponto de tecnologia. Que massa, velho. Que massa, velho. Olha isso. Que loucura, cara. Agradeço ao pessoal da sua veículos para essa demonstração que é muito legal ver isso aqui de fora. Mostrei lá para vocês lá dentro como ativa e agora aqui fora. Funcionou. O carro não deu para movimentar o carro, mas ainda assim. Que loucura, velho. Mano, como eu disse, é um offload, mas é um carro que está à frente do seu tempo. Agora baixando a assistência. Olha isso. Baixando de vagarzinho. Cara, não me param de mostrar coisa nova nesse carro. Olha isso agora. Vai baixar a tampa dela. Tem mais um botão que solta aqui e olha o que tem aqui dentro. A gente tem um sisteminha de som e uma porta de carregamento. Que massa, velho. Tem um somzinho aqui. Então aqui está feita a festa, né? O somzinho deixa baixadinho assim. Tem ainda um local aqui para auxiliar a subir. Então o cara faz a subida e coloca o pé aqui. Não vou tentar fazer isso, obviamente, segurando o celular no manual, mas para facilitar subir na caçamba. Além disso, a gente tem mais uma área de armazenamento aqui atrás do step. Cara, carro cheio, cheio de detalhes. Realmente, esse meu vídeo aqui foi mais para fazer um overview. Tem mais uma tomada aqui atrás. Mas isso eu achei muito legal. Olha só. O sistema de som, velho. Que legal, cara. Só para escutar um pouquinho de como é o som. Que massa, velho. O cara não precisa de mais nada para fazer uma festa. É só chegar e baixar a tampa porque, como eu disse, o som está dentro da tampa que para mim é uma loucura e curtir. Aqui na frente, normalmente, a gente espera que estaria o motor do carro, mas como é um elétrico, não tem essa necessidade. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem aqui na frente. Liberou. Tem mais um bagageiro. Mais um espaço para utilizar da forma que quiser. É louco, né? Agora, essa cena, você vê um ramer sem motor na dianteira. Olha essa cena. Que loucura, velho. Esse carro, ele não cansa de me impressionar. Deixa eu fechar aqui. Pelo que me falaram, ele tem um soft close, então, só encostar que ele vai fechar sozinho. Massa, né? Mas, de novo, cara, esse carro explode a minha cabeça. A gente ter uma ramer 100% elétrica de mil cavalos ainda é uma frase que, para mim, não faz qualquer sentido. Deixa eu mostrar para vocês mais alguns detalhes do interior. a gente tem a escrita Hummer EV aqui na porta, no branco, olha só. Tem esse simbolozinho aqui na soleira que acho que faz referência justamente ao nome do carro. Olha que legal os padrões aqui na caixa de som. O detalhe Hummer 1 fazendo referência a falar desse aqui ser um Edition 1, ser a primeira edição do carro. Olha o espaçozinho aqui. Aqui não é pequeno, mas também o carro tem bagageiro em tudo quanto é canto, inclusive aqui embaixo. Olha só. Mano, que loucura. Olha o detalhe Hummer EV também nos bancos, como eu disse lá na porta, aqui dá para ver bem que ele tem o Hummer EV bordado. Cara, que carro interessante. Isso aí, galera. Está visto a Hummer EV, uma Hummer de mil cavalos. Eu ainda não consigo acreditar que essa frase faz sentido, cara. Uma Hummer 100% elétrica de mil cavalos. Diz aí, o que vocês acharam desse carro? Eu não sei se eu consegui mostrar metade do que ele tem, porque como vocês viram é muita coisa, mas se isso é possível. Essa é a primeira vez que a gente está vendo um Hummer elétrico no Brasil. Conforme o tempo for passando, eu vou aprender mais sobre o carro. Toda vez que eu me vou encontrar, com certeza vou ter alguma coisa nova para mostrar para vocês. Mas se gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como você vai ser amanhã e deixa um comentário bacana aqui embaixo. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri